A noite começou com festa para o Vila Nova. A torcida colorada recebeu o time no Oba com clima de decisão. Bandeiras, sinalizadores, fumaça e carreata para escoltar o time até o Estádio Olímpico. E dentro de campo, tudo começou muito bem. Logo aos oito minutos, troca de passes envolvente até que Dudu enfiou para Enam colocar a bola para dentro, 1 a 0. Depois disso, o jogo ficou morno, tranquilo até demais. O problema foi na saída de bola. Adalberto deu essa recuada para Fabrício, um presente para Bruno Mota, que ainda passou para Gabriel Talhar empatar para o Ituano, 1 a 1. Pane geral no Vila Nova. O Ituano chegou no contra-ataque e por muito pouco, o Cadu não fez o gol da virada. O Vila respondeu com o Enam, que chutou forte, mas para fora. E ainda teve tempo do Paulinho Dias meter esse chute cruzado que passou raspando a trave do Tigrão. A etapa final começou com o gol do Ituano. Gol não, golaço de Felipe Solto na cobrança de falta. 2 a 1 para os visitantes. Quando o goleiro do Ituano falhou, o Enam recuperou a bola, mas demorou para decidir. Tentou o chute e Maurinho é quem estava na sobra. Ele arriscou de longe e jogou para fora. Maurinho ainda tentou mais um chute de fora da área, mas parou no goleiro Pegorari. Lá atrás, o Vila Nova dava espaço e o Ituano respondeu com o Cadu, que tentou bater colocado e errou. Pelo lado do Vila, Rodrigo Alves também arriscou e também chutou para longe. Essa troca de chutes continuou até o fim. Matheus Criciúma levou perigo ao gol de Fabrício, mas ficou só nisso. 2 a 1 para o Ituano. Eu acho que o emocional, a partir do momento que a gente teve o erro, acabou pesando muito. Os atletas sentiram muito, mas eu acho que isso não pode acontecer, até porque são jogos decisivos. São jogos onde você não pode errar, porque o adversário vai estar preparado para poder finalizar.